O ator e humorista Fábio Pochá revelou ser um colecionador e tanto. Ele decidiu mostrar sua coleção de obras de artes compradas durante suas viagens em um vídeo compartilhado em seu Instagram e acidentalmente deixou escapar que estava gravando o vídeo de cueca. Peraí, fica aí que vai me destruir. Revelei que eu tô de cuequinha. E o que chamou a atenção também foi Fábio mostrar que adora bonecos de crochê. Essas aqui são minhas bonecas indianas, que são os bonecos de... Se você é novice rebelde, feno, você sabe o que é isso. Então são os bonequinhos que eu deixei penduradinhos aqui que eu comprei na Índia. Achei lindos eles.